Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um Boletim do Mercado NBB e hoje, olha, com muitas novidades. Mas antes da gente falar um pouquinho dessas novidades, é claro, dá aqui um alô, um bom dia, boa tarde, boa noite pro Lucas Jorge. Aí Lucas, como você tá? Fala Felipe, um abraço pra você, pra todos que nos acompanham em mais um Boletim sobre o Mercado do Basquete Nacional, terceiro dia consecutivo, e certamente um terceiro dia consecutivo com novidades, né? Vamos falar sobre as movimentações que aconteceram desde ontem no encerramento do nosso vídeo. É isso, muitas novidades acontecendo e vamos lá, vamos recapitular. Se você não leu o esporte do basquete, já começamos errado, mas vamos trazer pra você o que a gente já noticiou ontem, tá? Bennett, renovado. Notícia em primeira mão, trazida pelo jornalista Enés Lima, mas que a gente apurou que a renovação é de dois anos. E o Flamengo, o Flamengo não, e o São Paulo está muito perto de trazer Elim Coraza, pra ser o armador do tricolor paulista nessa temporada que tá chegando. Também falamos sobre Paulo Schoia, jogador do Pato Basquete, que vai defender o Pinheiros na LDB. Além disso, também falamos sobre a renovação encaminhada do Pedro Nunes com o Corinthians. Então, muitas movimentações, além do Felipe Ruivo. Aqui, eu tô esquecendo. Felipe Ruivo no paulistano também deve renovar. Ué, a trinca, né? A trinca que levou o paulistano tão longe na temporada deve renovar. Então, Rocha, dessas movimentações, o que você destaca pra gente? É fundamental a manutenção do trio que você falou, né, Felipe? Tanto o Cauê como o do Sommer e o Felipe Ruivo fizeram ótimas temporadas pelo paulistano e não fazia sentido eles saírem dali também, até porque uma movimentação, às vezes, para um mercado maior, às vezes, para uma equipe que disputa diretamente o título, ela impacta na minutagem destes jogadores. E no paulistano eles vão ter a tranquilidade de jogar e terem também uma confirmação de um sucesso, né? De uma continuidade. Tudo bem que muda o treinador, saiu o Regis entre o Demetrius, mas a tendência é que o Demetrius também saiba usar muito bem estes jogadores. Até porque eu me lembro muito bem, eu falei ontem, que o Demetrius foi quem lançou o do Sommer em Limeira, mas também, em alguns momentos, já aumentou-se a possibilidade, quando o Demetrius era técnico de Bauru, de trazer o Felipe Ruivo, de trazer o Cauê Borges. Então, são jogadores que ele conhece muito bem e que não vai ter problema de relacionamento ou de encaixe técnico e tático dentro da equipe. Quanto à movimentação dos jovens também, o Paulo Schoyer jogando, a princípio, apenas a Liga LDB, pela equipe do Pinheiros, e o Pedro Nunes também, mais um ano de Corinthians, são mudanças de jogadores que buscam espaço também. O Schoyer fez uma ótima temporada pelo Pato Basquete, também era um dos jogadores lembrados como as maiores evoluções da competição, tendo em vista a temporada 2019-2020. E o Pedro Nunes foi um jogador de encaixe defensivo muito interessante, e que certamente vai encaixar dentro da filosofia do Léo Figueiró, até porque o Léo gosta desse jogo mais agressivo, defensivamente, e trazendo um pouco mais, transformando essa agressividade em contra-ataques, e o Pedro não ia ter espaço no Flamengo. Não adianta a gente criar uma expectativa de que ele ia voltar jogando no Flamengo, e não voltaria. Então, o movimento natural foi mesmo esse de permanência no Corinthians, e a manutenção do Bennett no São Paulo, ela é estratégica também, né, Felipe? O mercado queria muito ele, muitas equipes estavam interessadas, sobretudo o Franca, né, que vinha com uma força muito grande para tentar contratá-lo, mas o São Paulo conseguiu de uma forma muito asputa, né, organizar a questão financeira, fazer uma proposta de dois anos, que é sempre algo convidativo, tendo em vista o cenário sempre incerto do basquete brasileiro. Então, uma boa permanência no São Paulo, e que mostra, né, você falou também do Elinho, que o Tricolor vem com força, mais uma vez, para, quem sabe, sair do vice-campeonato que teve na Copa Super 8 e no NBB, e transformar essa medalha prateada em medalha dourada também. Boa, e você falou do Pedro Nunes, Pedro Nunes está encerrando o seu contrato com o Flamengo, então ele vira realmente jogador do Corinthians. Então, é um movimento importante. Tem que lembrar também, o Leão Figueroa teve essa briga, não, briga na força da expressão, né, o Paulistano também queria o Lucas Siver, o famoso Lucas Pipoca, mas o Corinthians ganha essa briga também, para poder manter o Lucas Siver por lá. Agora, tem outro duelo, também ali acontecendo entre Paulistano e Corinthians, pelo Malcom Miller. Vamos ver quem sai, quem leva melhor. Agora, falei de duelo? Olha, se você já viu o esporte do basquete hoje, você já viu a notícia que o Lucas Siver nos trouxe. Flamengo e São Paulo duelam pelo Alan Marquinhos, ex-campeão do NBB. Rocha, fala um pouquinho para a gente, dessa possível briga nos bastidores, para ter o Alan Rubro Negro em São Paulo. Não, é uma novidade, né, Felipe? Na temporada passada, o São Paulo também tentou a contratação do Marquinhos, que ficou ali algumas semanas na negociação com o Flamengo, e é sempre uma negociação um pouco mais arrastada, puxa um pouco de um lado, puxa um pouco do outro. E agora, mais uma vez, né, existe essa vontade do São Paulo contar com o Marquinhos na próxima temporada. Não é ainda uma movimentação certeira, é uma negociação em andamento. O Marquinhos também tem uma proposta de renovação contratual do Flamengo. é interesse do Flamengo manter o Marquinhos por mais um ano, principalmente pela questão de disputar a Copa Intercontinental e manter esse núcleo vencedor que existe hoje no Flamengo, que não é composto apenas pelo Marquinhos, mas também tem o Olivinha, incorporou o Iago nessa temporada, tem Rafael Mineira e Jonathan, jogadores a total confiança do técnico Gustavo De Conte, e que já tem uma história muito grande, uma história repleta de títulos dentro do Flamengo. O que vai acontecer, Felipe? Eu não sei, sinceramente, qual será a escolha do Marquinhos. Ainda está muito indefinida essa questão. Mas o que a gente pode afirmar é que esta movimentação muda caminhos dentro do mercado. Caso o Flamengo perca o Marquinhos para o São Paulo, a reposição vai ser pesada. E pensando em reposição pesada, ela viria do exterior, né? Ela seria um estrangeiro. E o Flamengo já mostrou nessa temporada que tem uma habilidade muito grande de contratar jogadores dessa natureza. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa, que pode ser mais uma novela do mercado nacional do basquete. Pois é, pois é. Lembrando que o Flamengo fez propostas de dois anos para Marquinhos, Retschheimer e Iago. Falamos disso ontem. Então vamos ficar de olho. Agora, a gente já falou do Marquinhos ontem, do Marquinhos não, do Iago ontem, do Marquinhos hoje e Retschheimer. O Lucas, Bauru? Ah, o Rafael é outro jogador que interessa a muitas equipes. O Flamengo quer mantê-lo pelo ótimo rendimento que ele teve. Tudo bem que as médias baixaram um pouco, mas a gente tem que levar em consideração a forma como o Flamengo joga e principalmente a minutagem do Retschheimer, que foi bem reduzida em comparação ao que ele jogava em outras equipes, principalmente aqui em Bauru, quando o jogo funcionava. A equipe girava em função dele. Mas existe uma vontade muito grande do Bauru em contratar o Retschheimer, assim como o Franca já acenou com uma possibilidade também. E o São Paulo, caso perca, o Lucas Mariano. São jogadores, são equipes que têm um plano e interesse no Retschheimer. Mas com experiência própria, né? Já são muitos anos acompanhando essas negociações do Rafael. Então é muito prematuro para cravar mais alguma coisa sobre o destino dele também. Ele leva muitas outras coisas em consideração do que um jogador normal, né? Mas vale lembrar de todo o passado vitorioso que ele teve, principalmente aqui em Bauru e depois em Franca. Isso é sempre levado em conta para você não trocar ali o certo que ele tem hoje no Flamengo pelo duvidoso, né? Esses dois prováveis destinos são destinos que ele sabe como funciona, que ele tem uma aprovação muito grande internamente, conhece os dirigentes, conhece muito provavelmente a comissão técnica, ainda não dá para saber se o Guerrinha vai fechar aqui em Bauru ou não. É uma tendência. Mas caso seja ele, já trabalhou por mais de três temporadas com o Rafael Redshimer também. Então é um sentido que vai, né? Que caminha para uma mudança. Mas o Flamengo tem muita força para permanecer, para que consiga a permanência dele também. É uma questão puramente de mercado, Felipe. Vamos aguardar também, assim como a negociação do Marquinhos, Rafael Redshimer também é um nome muito cobiçado do mercado e também tem uma negociação delicada pela frente. Boa! E você falou Guerrinha, Mogi, como é que andam lá as coisas em Mogi? Porque vamos provavelmente ter mudanças, né? A outra novela que acontece em paralelo, a gente até brincou ontem que era a novela das sete, Guerrinha e Mogi parece que já tem um final desenhado. entre os dois. Não ainda para o Guerrinha escolher ali para onde ele vai. Correto? É, tem toda uma cara de fim de ciclo, né, Felipe? A gente falava isso ontem e acontece. Foram cinco temporadas e toda a história tem começo, meio e fim. E pode ter chegado ao fim essa história do Guerrinha com o Mogi Basquete, pelo menos nessa passagem. E Mogi está tentando uma reestruturação e essa reestruturação é muito complicada porque tem muita coisa para trás. Tem muita coisa que Mogi ainda precisa acertar com os jogadores da última, das últimas temporadas. E isso leva tempo e principalmente leva dinheiro, leva orçamento embora. Então, a equipe de Mogi, talvez nessa temporada, ela ainda sofra com essa reestruturação. O time cai um pouco de nível no sentido de impacto dos jogadores contratados. Mogi montou, mesmo com dificuldade, bons times nas últimas duas temporadas. Claro que não há comparação alguma com a equipe que foi vice-campeã do NBB, perdendo a final para o Paulistano. Aquele time que tinha o Larry no auge, Chamel, Tayroni, Caio Torres, bem. Esse time não vai ser repetido tão certinho. Jimmy também, naquela equipe que acabou se projetando depois do mercado. Essa equipe não vai ser repetida tão cedo. E a partir disso, Mogi precisa ter uma gestão, Felipe. Esse é o ponto principal. Mogi precisa ter uma gestão profissional. Tem X, entrega X no final. tem Y, entrega Y. Não tente fazer 2, 3 X na frente, porque uma hora essa corda estoura. Uma hora acontece a ingerência e uma hora o time fica afundado em muitos problemas. E aí não adianta jogar a culpa na falta de patrocinador master. Isso foi uma questão de gestão também. É o que eu acabei de falar. Você tem X, você gasta X. Se você tem X, você não pode gastar 2 X. isso é um caminho sem volta. E quando você vai tentar modificar esse cenário, leva muito tempo. Total. Total. Mogi que deve estar realmente buscando essa reestruturação. Lembrando, já tinha falado no esporte do basquete sobre a chegada da Elba e também a saída do Nilo, que já foi presidente do clube, já foi presidente até do NBB. Então, vamos ficar de olho o que vai acontecer pelo Imogi, porque, olha, vai ser bem interessante. Porque essa reestruturação também passa pelos atletas. E como os atletas... é o momento do Danilo Padovani, né, Felipe? Porque muito se fala nos bastidores que talvez não esteja pronto para assumir o comando técnico, mas quando estará, se a oportunidade nunca vem. Ele tem que ser colocado à prova também. Ele pegou o Mogi quando saiu o Paco Garcia, o Espanhol, ele pegou fazendo essa transição naquela temporada, entregando depois a equipe na mão do Guerrinha. Ele foi bem naquela transição. Então, eu acredito que agora tenha chegado o momento do Danilo Padovani de fazer um bom trabalho e de também se projetar no mercado. Por que não? Não profissional que esteve como assistente técnico em Mogi nas últimas temporadas. Também tem um histórico de ter trabalhado nas categorias de base. Era treinador do Pinheiros naquele começo da geração 95. A geração que tem o Wesley Castro, tem o Lucas Dias, tem o Humberto, tem o Bruno Caboclo, enfim, grandes jogadores que foram projetados naquele momento e o Danilo teve uma participação fundamental no desenvolvimento desses jogadores. Vamos ver se chegou realmente o momento dele lá em Mogi. Mas caso eu tivesse a prerrogativa de escolha, na minha opinião, no meu entendimento, chegou a hora de dar uma oportunidade a ele. Total. Acho que é essa a opção mais viável do Mogi nesse primeiro momento. Lembrando que o Mogi tem dívidas, então o ideal mesmo é economizar. E nada melhor do que se economizar de ter uma pessoa que conhece muito bem a estrutura de Mogi, conhece muito bem a equipe, conhece muito bem o arredor de Mogi, então o Padovani para mim acho que é a primeira opção ali na substrução do Guerrinha. O que fica o questionamento, para onde vai Regis Mahéli? ou o Regis Mahéli vai ficar desempregado, porque essa movimentação pode deixar ou ele ou o Guerrinha desempregado, ou sem time até o momento. Vamos ficar de olho nessa movimentação. Agora, Rocha, para a gente encerrar aqui o nosso boletim, tem alguma nova, algum time que a gente pode também dar uma olhada, que podem aquecer os motores para as próximas semanas? Para as próximas semanas com certeza a Unifacisa vai começar a fazer alguma coisa, talvez o Cerrado também, a gente até falou sobre a possibilidade enorme de renovação do Bruno Lopes lá no Cerrado, então eu estou na expectativa da movimentação dessas equipes, claro que eles não movimentam a prateleira AAA do mercado, não, outro nível de jogadores, mas também sempre fazem contratações interessantes do ponto de vista da movimentação, o encaixe não foi muito legal da Unifacisa principalmente na última temporada, mas tudo serve de lição, né Felipe, é o que eu sempre falo, uma equipe não chega ao topo do dia para a noite, o que aconteceu com o São Paulo de chegar a uma final na sua primeira oportunidade de disputar playoffs é algo raríssimo, normalmente as equipes perdem muito antes de conseguir se tornarem vencedoras, então tudo é uma questão de processo e você precisa acreditar nesse processo para ser vencedor também. Boa, e agora, notícia em primeira mão, enquanto a gente está gravando, é óbvio, já temos os primeiros nomes falados pela CBB que vão jogar o pré-olímpico, então temos Lucas Dias, Felício, Marquinhos, Alex Garcia, Georginho, esses são os primeiros nomes que foi agora anunciado no Twitter até uma campanha da CBB com o Israel, ex-pivô da seleção e a Nike também, então esses são os primeiros nomes já anunciados que vão disputar o pré-olímpico em split na Croácia. Rocha, te agradeço imensamente por mais um boletim e até a próxima. Show de bola, Felipe, vamos falando mais sobre o basquete, o mercado é sempre um assunto que movimenta muita gente e estamos aqui atentos para trazer as melhores novidades a quem nos acompanha. Boa. E agradeço também todo mundo que acompanhou esse boletim, não esqueçam de se inscrever no canal, dar a famosa curtida aqui para ajudar a gente mesmo para poder trazer cada vez mais conteúdo de basquete na sala para vocês. É isso, pessoal. Até a próxima.